Fala galera pessoal, tudo beleza, tudo na paz, de volta aqui no canal. E neste vídeo eu vou te ensinar como configurar o controlador MIDI SMK25 da MVAV no Cakewalk by BandLab. Este vídeo é em resposta a alguns comentários em alguns dos meus vídeos, onde eu ensino a configurar o SMK25 em várias DAOs diferentes a pedido dos inscritos. E neste vídeo eu vou te ensinar uma configuração completa, te ensinando a configurar as teclas separadamente dos pads, a endereçar os knobis e a endereçar os botões de transporte. E já de antemão, se você não é inscrito no canal, eu peço a você que já se inscreva aqui embaixo para não perder nenhum conteúdo como esse. Se você já está gostando do vídeo, deixe seu like, ative o sininho das notificações. E se este vídeo te ajudar, ou se ainda restar alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui embaixo no campo dos comentários, que assim que possível eu vou estar te respondendo. Bora lá para a tela do computador, que eu vou estar te ensinando o passo a passo dessa configuração. Bora lá? Então pessoal, estou aqui com o meu SMK25, já conectado via cabo USB ao meu computador. Este outro cabo aqui é o meu pedal de sustain. E agora nós vamos abrir o Cakewalk by BandLab. Ele já abre nessa tela e nós vamos colocar aqui um projeto simples. E ao abrir o Cakewalk, vai ter essas duas faixas aí do projeto simples. Nós vamos aqui em editar, preferências. O meu já está todo ticado aqui, que eu já tinha feito essa configuração antes, mas ele vai vir desmarcado. Você vai marcar todas essas duas opções, aplicar e fechar. E agora nós vamos aqui nesse símbolo de teclado, aqui no canto superior direito, e colocar aqui algum instrumento virtual na nossa faixa. Vou colocar esse elétrico e piano do Cakewalk mesmo. Clicar em OK. Clica de novo nesse símbolo de teclado aqui. E vai abrir a tela do plugin. E você vai notar que já está funcionando. E agora nós vamos para a próxima configuração. Aqui também em editar, preferências. E nós vamos aqui em superfícies de controle. Essa configuração é para você conseguir mapear os KNOBs e também os botões de transporte. Eu vou apagar essa minha configuração, para a gente fazer passo a passo. Você vai clicar aqui nesse botãozinho amarelinho. Deixar aqui em ACT MIDI controle. Está aqui o controlador MIDI, o SMK25. Clica em OK. Você vai notar que vai criar essa barrinha verde aqui ao lado de cada track. Significando que cada uma delas está disposta para ser mapeada. Eu posso mudar a cor dela se eu quiser. Vou deixar esse azulzinho. Aplica e OK. E a próxima configuração, nós vamos clicar aqui em cima dessa barrinha azul. Vai abrir essa tela de configuração. Já tem um teclado controlador aqui selecionado. Pré-programado. Mas você pode criar o seu. Eu estou usando esse aqui que é o que deu mais certo para me conseguir configurar o SMK. Que é o Alesis Photon X25. E nós vamos agora configurar as teclas de transporte. É muito simples. Você vai clicar aqui em ACT. Clicar em cima do botão que você quer configurar. Aqui no Cakewalk. E clicar no botão físico do seu controlador. Você pode ver aqui na track que ela já está se movimentando. Clicou de novo e ela vai parar. E agora vamos configurar o botão de parar. Clicou para fazer a leitura. E vamos clicar no botão físico. Pronto. Dei o play. Parei com o botão do controlador. E agora o botão de gravação. Gravar. E REC no botão físico do controlador. Pronto. Vou selecionar a track aqui para gravar. E vou clicar em REC no botão do controlador. Clique em parar. Já parou a gravação. E você pode ouvir aí a gravação que eu fiz. Vou selecionar aqui do início. E dar play. E parar. Prontinho. Está funcionando os botões de transporte. E agora por exemplo. Se eu quero controlar os parâmetros de algum plugin ou de algum instrumento virtual. Você vai ver que é assim que eu clicar em cima do instrumento virtual. Qual a tela do leitor de mídia vai mudar. Eu estou aqui com o plugin de baixo. E eu quero mexer nos parâmetros das configurações desse baixo. Você pode ver aqui em cima do plugin que tem alguns parâmetros. Então eu vou começar a fazer a leitura desses parâmetros. Então eu estou aqui com o Kinobe 1. Eu quero fazer a leitura dele para mexer nesse parâmetro de posição do captador deste baixo. Então eu vou clicar para fazer a leitura em cima do leitor de mídia. E vou mexer no meu Kinobe. Mexi no Kinobe. E você vê que automaticamente já está mexendo aqui no Kinobe virtual do plugin. E o próximo, por exemplo, eu quero mexer aqui na equalização da mix desse baixo. Então é o T3 aqui. Então eu vou usar meu Kinobe 3. Por exemplo, vou clicar em cima do leitor de mídia para ele fazer a leitura. Fez a leitura. Configuração lá. Próximo, por exemplo, eu quero mexer no subgrave desse baixo. Então ele está configurado aqui no T5. Eu vou usar o Kinobe 5 para fazer a leitura. Já está mexendo também. E a próxima configuração, se eu quiser, por exemplo, mexer aqui no volume da minha track, eu tenho aqui o Electric Piano na track 3. E na track 4 eu tenho aqui o Ezebess, que é esse baixo que eu acabei de demonstrar. Nós vamos clicar aqui em opções, as funções aqui de pan, função de volume. Nós voltamos aqui e vamos configurar esses Kinobes. Eu quero mexer no volume do canal 3, no canal do meu piano. Então eu vou clicar para fazer a leitura e vou movimentar o Kinobe que eu quero que mexa. Então eu configurei o Kinobe de número 5 aqui. Você pode ver que ele já está movimentando o volume. Vou mexer também no volume do meu baixo, clicando para fazer a leitura. Já está fazendo a leitura. E agora no pan do piano, já está mexendo. No pan do baixo, por exemplo, feita a leitura. E agora vamos para mais uma configuração. Se, por exemplo, eu quero tocar dois instrumentos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou aqui com o piano e com o baixo. Você vai ouvir aí que está saindo os dois instrumentos ao mesmo tempo. Por exemplo, algumas pessoas gostam de usar o instrumento virtual de bateria ou alguma percussão nos drum pads do controlador MIDI. Você vai notar que está saindo baixo e o piano, tanto nas teclas quanto nos drum pads. E eu quero separar isso. Por exemplo, eu quero usar uma bateria no drum pad e o piano aqui nas teclas. Você vai expandir um pouco essas suas duas tracks. E aqui vai estar o seu controlador MIDI que está controlando. E eu quero que o som do piano saia apenas nas teclas. Primeiro passo, as teclas respondem ao canal MIDI 1 do seu controlador MIDI. Então, você vai clicar canal 1 e aqui no seu baixo ou na sua track de bateria, que seria a intenção, você vai clicar canal MIDI 10. E a partir deste momento, está separado os pads das teclas. E agora eu vou fazer uma pequena demonstração aqui. Já coloquei a track para gravar e vou iniciar essa gravação a partir do teclado controlador. Parando a gravação. Posso dar play aqui pela tecla do controlador MIDI. E é isso aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha conseguido a configurar o seu controlador MIDI SMK25 no Cakewalk by BandLab. E mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal e gosta de vídeos como esse, gosta de tutoriais como este, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. E se gostou mesmo desse vídeo, deixe seu like. E se ainda restou alguma dúvida ou quer me dizer que esse vídeo te ajudou, deixe aqui no campo dos comentários que assim que possível vou estar respondendo a todos. E no mais, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.